Que legal a sua dor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Tukha se engan bim yu-myu-ma kemahkana uba Pintanay go shimbatu mamashiba Pintanay da kiye shudabari dha Tukim yeteo yaleiro uba oke Tukha se engan bim yu-myu-ma kemahkana uba Pintanay go shimbatu mamashiba Pintanay da kiye shudabari dha Pintanay go shimbatu mamashiba Tukha se engan bim yu-myu-ma kemahkana uba Pintanay go shimbatu mamashiba Pintanay da kiye shudabari dha Tukim yeteo yaleiro uba oke 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 Tukim yeteo yaleiro uba oke